Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi. Apesar de estarmos na primavera, o calor tá de rachar. Então, eu trouxe aqui pra vocês três sugestões de três receitas de sorvete com apenas três ingredientes. É isso mesmo! São três receitas super diferentes, deliciosas, que vão refrescar a sua tarde, a sua vida e ainda super fáceis de fazer. E aí, vamos nessa? Todos os ingredientes e quantidades estão aqui na descrição do vídeo pra ficar muito mais fácil pra você acompanhar. A primeira receita que vou mostrar pra vocês é o Frozen Yogurt. A gente sempre vê por aí, em restaurantes e acha super chique, mas vou mostrar pra vocês que é muito fácil de fazer. Eu vou pegar açúcar, creme de leite e iogurte e vou levar para o liquidificador. Depois de batido, eu vou colocar em um recipiente e cobrir ou com uma tampa ou com um filme plástico e levar ao freezer por pelo menos seis horas. Depois de algumas horas de freezer, o iogurte fica com essa consistência. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar num bowl e bater com a batedeira até deixar isso bem cremoso com uma textura de sorvete. E olha só, bati bastante na batedeira e ele ficou com uma consistência bem cremosa. Ele tá líquido, mas bem cremoso. E vou levar ao freezer novamente por mais seis horas. E enquanto o Frozen Yogurt tá no freezer pra endurecer um pouquinho, que tal fazer uma calda de amora para acompanhar? Aqui eu vou misturar amora, um pouquinho de limão e açúcar e levar ao fogo. Dá só uma olhada na consistência desse Frozen Yogurt. Agora eu tô aqui no pé de amora porque vou colocar uma caldinha de amora e algumas frutas frescas pra servir com esse sorvete. E agora eu tô aqui bem embaixo do pé de amora pra experimentar essa delícia. super refrescante. Aquele azedinho que é uma delícia do iogurte e com a fruta ficou ainda melhor. Recomendo fazer essa delícia. A próxima receita é o sorvete de flocos e nós vamos precisar de... creme de leite fresco e leite condensado. Os dois acabei de tirar da geladeira e vou bater na batedeira até o ponto de chantilly. Música 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 Depois de alguns minutinhos na batedeira dêem só uma olhada nessa cremosidade. Agora o que que eu vou fazer? Vou jogar gotinhas de chocolate. Você pode colocar chocolate ralado também, mas eu encontrei essas gotinhas de chocolate e vou misturar. Como eu achei que as gotinhas de chocolate não deram tanto volume, eu aproveitei, peguei meia barra de chocolate e ralei aqui também e misturei a essa massa. Agora eu vou levar ao freezer por pelo menos 6 horas. E depois de algumas horas no freezer, olha só como ficou o sorvete de flocos. É interessante quando tiver muito calor, deixar inclusive no freezer de um dia para o outro, que foi o que eu fiz. E agora eu vou servir de sobremesa neste cenário aqui do sítio, muito bem acompanhada. Hora de experimentar, né? Olha só a cremosidade desse sorvete e por que que eu caprichei nas gotinhas e nas raspas de chocolate. Fazem toda a diferença depois que o sorvete está pronto. Olha que delícia! Música E agora chegou o momento de experimentar esse sorvete aqui. Olha só. Música Super cremoso. As gotinhas de chocolate deixam ali crocante. Está com um gostinho de flocos mesmo, bem docinho. E parecido com um sorvete de sorveteria de interior, sabe? Aquele gostinho de sorvete caseiro, de massa. Delicioso. Tenho certeza que esse vai fazer muito sucesso por aí. Porque olha, delicioso. Vale a pena provar. Hum hum. A próxima receita é um sorvete de manga, super refrescante e super gostoso. O primeiro passo é descasquei algumas mangas aqui, eu misturei algumas variedades de manga, que eu acho que o sabor fica super gostoso e eu vou congelar. O ideal é colocar ou em uma assadeira ou em algum recipiente que elas não fiquem uma em cima da outra. Porque aí fica mais difícil, depois que elas estiverem congeladas, de separar. Eu escolhi aqui um porta-frios, porque aí ele é baixinho, então dá para colocar os pedacinhos assim, um do lado do outro. E eu vou levar ao freezer por pelo menos quatro horas. Eu retirei as mangas do freezer aos dez minutinhos, só para dar uma leve amolecida, para eu conseguir batê-las no liquidificador. Agora eu vou colocar todos os pedaços no liquidificador com um suco de limão espremido e vou bater até ficar com uma consistência bem cremosa. Música E chegou a hora de provar o creme de manga. Olha só, fica super cremoso. Ele é tipo, eu falo sorbê, mas é tipo um creme, né? Hummm... Muito bom, super refrescante, perfeito para o café da tarde, para esse calor que você está fazendo. E o bom é que essa versão não tem açúcar, então é o açúcar natural da fruta, que torna ainda mais delicioso e mais natural. Espero que vocês tenham gostado dessas três dicas de sorvete deliciosas para aproveitar esse calorzão que você está fazendo. Me conta aqui qual foi a sua favorita e te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima! Música